Funcionários da CPFL foram atender uma ordem de serviço, uma troca de relógio no bairro Nova Piracicaba e acabou sendo vítima de disparo de arma de fogo. Como que foi ali? Vocês chegaram e foram atendidos já com os disparos ou não? Como que foi a situação ali? Não, nós chegamos lá no local e, minha mente, eu falei que era bom dia, né, pra eles. O rapazinho lá veio atender e ele falou assim que não tinha ninguém na casa, ninguém na casa assim, né, só tava ele lá, né. E aí eu falei pra ele assim que era um ódio de serviço da CPFL para a troca do medidor, né, que é um medidor obsoleto, antigo. E aí ele falou assim, ah, então espera um pouco aí. Ele foi lá pra dentro, demorou um pouquinho até, aí veio, acho que é o vô dele, né. Vem lá, começando a ficar meio exaltado, o que vocês querem? Falando meio agressivo, né. Aí o parceiro tentou falar pra ele que era pra troca do medidor, medidor velho, né, da companhia. Aí ele falou que eu não ia trocar, não, que a casa era dele, não sei o que lá, essas coisas aí. E foi lá pra dentro, né. Aí no momento que ele foi pra dentro, vocês já desconfiaram que ia ter alguma coisa ali? Ah, ficou meio assim, né, eu fiquei meio assim, o parceiro aqui falou, chamou pra nós ir embora, que era melhor. E eu fiquei meio meio amarrando, e nós já tínhamos entrado no carro já. Aquele parceiro chegou lá na porta lá, deu pra ver que ele tava com a arma na mão já. Aí eu até liguei o carro e o parceiro falou assim, mano, vai embora, vai embora. Aí quando a gente sai, ele atirou. Aí ele deu quantos disparos ali? Ah, eu subiotei só um disparo, só. Deu um disparo, aí vocês pegaram e chamaram a polícia militar, foi isso? Ah, não, foi procurar a polícia mais próxima, né, ali no local. E é comum acontecer isso com vocês, ou foi a primeira vez? Comigo foi a primeira vez, assim, no meu ramo de serviço, né, primeira vez que aconteceu isso comigo. E aquele medidor ali, segundo o que você estava falando, parece que tem cerca de 40 anos, por isso que teria que ser trocado. Aí tem em torno de 30, 40 anos, nesse medidor, né, quando a companhia manda a ordem de serviço, passa a fazer a troca, que é obsoleto, ele tem 30, 40 anos de uso, né. Então é o que ela pede pra trocar, né. Tá, e o susto ali, como que foi na hora que ele tirou a arma e apontou pra vocês? Não, na hora que ele foi lá pra dentro, o colega estava até falando assim pra nós ir embora que era melhor, e eu até duvidando que a pessoa foi lá pra dentro e podia voltar com a arma, né. Porque a gente não tinha feito nada de mais, né. Não foi fazer o serviço? Foi fazer uma ordem de serviço, pra fazer a troca do medidor. Na verdade não tinha nem custo pra ele, não era custo nada, era uma troca. Do trocar um, tirar o medidor velho e colocar um novo lá, entendeu que é, como é que é o serviço, é uma ordem de serviço da própria CEPFL, né, do ramos dela. Se no caso vocês tivessem entrado na casa deles, já estivessem lá trocando o aparelho, a situação poderia ter sido pior, né. É, a gente não sabe, né, a mente da pessoa, do cliente, né, então, é. Segundo informações, esse daqui é o medidor de luz de 1975. Esse medidor está sendo trocado pela CPFL, sem custo, segundo informações aqui dos funcionários. Ele está sendo trocado por esse outro medidor aqui, que é mais moderno, mais novo, de melhor qualidade também, né. Tendo em vista aí que esse aparelho vai substituir esse outro que está aqui ao lado. E por conta desses aparelhos, o senhor de mais ou menos 60 anos de idade, acabou efetuando o disparo contra esses dois funcionários da CPFL. Funcionários da CPFL foram atender uma ordem de serviço ali no bairro Nova Piracicaba, e acabou tendo um incidente ali, com o senhor de mais ou menos 60 anos. Estou aqui com o soldado Inocêncio, que atendeu a ocorrência. Soldado, como que foi a ocorrência ali, o que vocês depararam com o senhor, com várias armas de fogo, foi isso? Nós fomos acionados pelo COPOM, e entramos em contato com dois funcionários da CPFL. Os mesmos informaram que deslocou até a residência, para fazer a troca do relógio de força. Momento que o senhor, né, adentrou a sua residência e retornou com uma, com um revólver, com um revólver na sua mão, e efetuou um disparo. Aí eles, tendo em vista aí o disparo, eles deixaram o local, procuraram a Polícia Militar. E vocês foram acionados pelo COPOM, não é isso? Pela Central de Atendimento da Polícia Militar, é o COPOM. E quando vocês chegaram na casa, como que foi? O senhor ainda estava ali fora com a arma, aguardando a volta dos funcionários? Não, quando retornamos ao local e pedimos o apoio dos companheiros, no momento que ele estava saindo, né, para adentrar um táxi, ia deixar o local. No momento que nós abordamos o mesmo e indagamos sobre o disparo e sobre a arma. Informou aí que possuía realmente o revólver e que tinha o registro, porém já estava vencido, em janeiro de 2012. Foi o momento que franqueou aí a entrada dos milicianos e encontramos aí debaixo do colchão do seu quarto. Ali foi encontrado sete armas de fogo? Exatamente. Saindo do quarto, nós fizemos a revista em sua residência e logramos êxito aí também em localizar mais dois .38, no total três revólveres .38 e mais quatro garruxas. E ele falou para que ele queria tanta arma ali na casa dele? Ele falou que uma ele assumiu a propriedade e o restante era de seu filho. As garruxas seriam de coleção. Quatro garruxas ali, parece que segundo informações o filho dele já falecido, né, seria policial também? Exatamente, já falecido, acho que era policial civil já falecido e ele continha essas armas aí em sua residência. Ele guardou para ele ali as armas e hoje teve esse incidente aí de ter disparado, né, na direção de dois funcionários da CPFL. Exato, ele não queria que tirasse o relógio, fizesse a manutenção, trocasse o relógio da residência ali. No momento que ele falou que não iria trocar, se negou e efetou o disparo aí contra os... na direção do chão, né, mas na direção dos funcionários da CPFL. O que vai ser feito com esse senhor agora? Vai ser lavrado um boletim de... é... flagrante e vai ser estipulado a fiança também.